Simão, essa carona vai se salvar, filho. Eu vou entrar aqui, ó, do lado esquerdo, que eu... Calma aí, irmão. Calma aí, filho. Ah, aonde, velho? Você vai me deixar aqui. Caraca, filho. Esse cara do carro verde é osso, irmão. Beleza, seu doutor, é aqui mesmo. O ponto é aqui mesmo. Beleza pura. Vou só descer aqui e pegar. Calma aí, não fecha a porta ainda não. Vou pegar minha cerveja. Ah, sacanagem, velho. Olha só, o cara fechando a porta. Ó, vai. Não, não vou deixar ele correr, não. Não, tá doido. Vou pegar minha cerveja aqui. Sai, sai, sai. Bugue esse negócio, filho. Ah, não. Não vou deixar você ir embora, não. Sai, 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 sai. Nossa, saiu, saiu, saiu. Nossa, show de bola. Beleza, ó. Tranquilo, beleza. Aconteceu nada. Calma aí, calma aí. Vou pegar aqui. Obrigado, obrigado, seu motor. Obrigado, obrigado, seu motorista. Boa viagem aí pra vocês. Tchau. Boa viagem aí pra vocês.